Vogo Fiote, o mais bravo do Youtube Tá esperando o que? Sou sua felicidade, só depende de você Pra que a gente se encaixe, me dê uma oportunidade Apenas uma chance, dá uma atenção Apenas um instante, me dá a sua mão Olha no meu semblante, deixa eu te mostrar Que sou impressionante, esse sorriso apaixonante Me deixa hipnotizado, pra te ver sorrir Sou sempre um palhaço, é só me aceitar Pra ser minha princesinha E o sentimento vai crescendo a cada dia Mas se continuar assim, cada um vai pro seu lado Mas o seu lugar, tem que ser ao meu lado Não queria que você me chamasse pelo nome Mas se referisse a mim, como o seu homem Será que pode me notar? Estou aqui por favor, ou se dirigisse a mim Como meu amor, ser feliz Não tá difícil, ainda tô aqui Vem ficar comigo, ser feliz Não tá difícil, ainda tô aqui Vem ficar comigo, ser feliz Não tá difícil, ainda tô aqui Vem ficar comigo, ser feliz Não tá difícil, ainda tô aqui Vem ficar comigo Vem ficar comigo, ser feliz 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 Vem ficar comigo, ser feliz